Foram retomados nesta semana os testes da estrutura que leva às águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, da barragem do Atalho ao Reservatório Porcos, no Ceará. A retomada dos testes ocorre depois de ser recuperada a tubulação rompida em fevereiro deste ano, que levou à suspensão das atividades. O Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco tem 260 quilômetros de extensão, três estações de bombeamento, 15 reservatórios, oito aquedutos e três túneis. 97% da obra já foi executada. A expectativa é que, quando estiver em pleno funcionamento, o Eixo Norte garanta segurança hídrica a 6,5 milhões de pessoas em 220 cidades paraibanas, pernambucanas, cearenses e potiguares. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.